Oi meus corações, olha que trazendo pra vocês mais uma parte da história de Núria e Santiago e tem um comentário que me deixou com uma raiva ontem, a pessoa falou assim agora vai demorar pra postar, como se eu demorasse pra postar porque eu quisesse, né? porque pra sua falsa informação, criaturinha, essa novela está sendo lançada, os capítulos então não tem completo, eu espero receber os capítulos pra trazer pra vocês quando eu tenho os capítulos eu não demoro, quando não tenho eu não posto e o único dia que eu demoro é o que? Quando é tipo assim, sexta-feira, sábado e domingo eu não postei ou um dia ou dois, então assim, por favor, né? Por favor, não me abusa não que eu te bloqueio mas é isso, vamos assistir mais uma parte da história desse casal Sabe que seu filho era muito bem cuidado e não faltava nada Mas faltava a mãe dele Onde tá meu filho? Que isso, Santiago? Onde tá meu filho? Eu vim buscar ele Você, dona Marta, viu a foto do meu filho? Me perdoa, Núria Falou que seu filho foi roubado Você fingiu que tava apaixonado por mim pra roubar meu filho? Adotaram ele legalmente Eu não tô nem aí Esse meu filho dele é Juan Eu tava com medo por ela, pelo André Se tivesse dado uma facada no coração da Núria, teria doído menos Vai perder a sua irmã pra sempre Soltar se não quiser que eu te machuque Você que causou isso, Santiago Uma mãe é capaz de fazer por um filho Eu não vou deixar que leve o Juan Ele é meu filho, tá me entendendo? O Juan é meu filho Eu cuidei dele Que roubaram ele de mim Você sabia? Eu só soube quando vi as fotos nos panfletos Não é verdade que não fez nada? Vocês não valem nada Minha gente, como a Amélia tá irreconhecível, cara Quem era ela que queria dar o Juanzinho pra Consuelo? O filho é seu, eu vou lhe devolver e não sei o que E agora com a Núria não quer que egoísmo é esse, gente Misericórdia Que triste o que aconteceu com a Célia, né? O que foi, Rai? Núria voltou? Ah, é que eu te explico Ai, vai lá, eu seguro aqui Tem certeza? Claro, tenho certeza Não soube o que fazer Por isso eu saí Se coloca um segundo no meu lugar Quanto tempo procurou a sua filha, hein? Você achou o melhor jeito de resolver? A Amélia e eu também temos direito Perante a lei, o Juan é meu filho Você pode ter dado a luz Antes, vai ter que me matar Que eu fiz isso pra proteger ela Eu não sou uma boa mãe Meu amor, me perdoa Calma, não chora Meu filho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa Ele não vai te ver de forma alguma Sabe quando foi a primeira vez que ele andou? Sabe quando foi a primeira vez que ele falou mamãe? E sabe quando foi a última vez que eu vi ele? No aniversário dele Ele foi sequestrado Olha, minha gente, eu acho um absurdo tudo isso que a Amélia tá falando Eu entendo que ela ama o Juanzinho Poderia sentar e conversar com a Núria Ele tá esse tempo todo aqui Ele perdeu a memória Vamos conciliar de alguma forma Pra as duas famílias conviver com ele Pra você conviver com o seu filho E eu também Você tá entendendo? Mesmo que ele recupere a memória A gente tem esse contato Porque de certa forma eu já me tornei mãe dele Ter esse diálogo Mas ela fala como se a culpa fosse da Núria Como se a Núria abandonou o menino E ela não fosse deixar a Núria ver de jeito nenhum Que absurdo Levar ele à força vai ter problemas graves Pensando no trauma que vai ser pro menino Meu filho não vai sair dessa casa A gente vai ver, me sobe Veja, não Espere Onde é que ele está? Caramba Não posso ter um filho, Mia O que você fez? Papai Papai Quer levantar? Não, 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 não Mia, solta São como se fossem minhas próprias filhas A Consuelo foi capaz de trair dessa maneira a irmã Disse que o Fausto estava ameaçando ela Podia ter lutado pela verdade Você também teve um marido que te manipulava Não é o mesmo ser uma vítima e ser uma traidora Ela tava com medo O Fausto fez eles acharem que nós éramos os pais O que aconteceu com a Núria? E essa traste da Consuelo não fala tudo não Não fala que foi o Fausto que sequestrou O foco aqui é só falar sobre esse negócio aí, né? De fingir ser os pais do André E ela já sabia onde o André estava Ela ainda tá escondendo as coisas Ele aqui é a sua água Eu sou a mãe dele Ela tá arrancando o meu coração Você sempre vai ser a mãe dele Me fala que isso é um pesadelo e que eu vou acordar Sei que dói, mas vão perder o ronzinho Ele não está esperando, vai machucá-los Ninguém vai cuidar melhor do que ela É a mãe dele, imbecil Impossível Onde você tá? Vamos pro planeta das plantas! Ele derrubou um, derrubou outro É que tal o meu pedacinho de vida? Eu sempre vou te encontrar E você sempre vai voltar pra mim Mãe, eu nunca vou te deixar Temos uma promessa É estarmos sempre juntos Vamos se banhar Se vêm ali Cadê o André? Mostraram o André? Em cada luna E em cada Me colgar entre ti Te encontrei, meu amor Ô, minha gente A pobre da Núria Imagina agora Quem encontrou a criança E a criança nem sequer Lembra dela Minha gente Como é possível? Eu achei que no momento Que esse menino olhasse pra mãe dele Vinha alguma lembrança na cabeça Mas não vem nada Meu amor Quem é você? Você não se lembra mesmo de mim, meu amor? Nunca te vi antes Não te conheço Você é amiga da minha mamãe? Me mando de febre Você tomou acima da dose? Liana, você não tá bem Me deixa quieta Até essa dor parar Tem muito tempo que não nos vemos mais Ele sofreu um acidente Eu fui atropelado Ai, não Olha bem pra mim A gente era inseparável Como? Se ela tá assustando ele Braulio, é o filho dele Tá certo, deixa ela Gostava muito de brincar com super-heróis Você ficava doido quando eu comprava um novo Adorava brincar de pique-esconde Sempre ia te encontrar Eu também tenho essa pulseira A gente tem uma frase com ela Sempre juntos Foi você que me deu? Fui eu Desde quando me conhece? Desde sempre Porque eu sou sua Ela é uma estranha Gente, que monstro Amélia se tornou Misericórdia Não é o que eu digo pra vocês Quem anda com cobra Cobrinha vira Você não viu não? O Braulio é uma cobrona Fez a Amélia virar uma cobra E o menininho uma cobrinha Porque você vê O menino tá do ladinho do pai O tempo todo Ele disse que não se lembra de nada Mas Por que estão brigando? Tá tudo bem Não vai mais te incomodar Eu tô com muito medo E fazer isso de outra maneira Não vai me dizer como eu tenho que fazer as coisas Tem uma pulseirinha igualzinha minha Esquece o que ela disse Não dá o vedo, sai isso Vó, por favor Vai pra dentro com a sua avó Meu amor, vem comigo Vem Prometo que o seu filho Não vai sair daqui dessa casa Me ajuda, por favor Se acalma Mamãe O Fausto e a Consuelo Sabiam que o menino tava vivo Eles roubaram dinheiros Eles são uns bandidos O que a gente tem pra falar do meu filho? Você é uma desconhecida Não viu como ele te olhava? E a Núria, eu te entendo Um tempinho pro menino Tempo? Um ano não foi suficiente Eu sou a única mãe que ele conhece Ela não abandonou Ele foi roubado E a Núria não tem culpa Do que aconteceu com o menino A Núria não é nada pro Juan O nome dele é Andrés Você vai magoar ele O que o meu filho fazia em Águas Calientes Se ele é de Juárez Ninguém sabe como foi de Juárez Pra Águas Calientes Gente, a Núria tem que entender Meu Deus, eu tenho que contar pra Núria Que a culpa é da Consuelo A culpa é do Fausto Pra ela entender E eu entendo a Núria Ela tá pensando que foi o Braulio Que sequestrou o menino Que já fez de casa o pensado Porque faria sentido O que eu vi Eu senti uma conexão Foi aí que eu conheci ele Você que roubou o meu filho Se é porque você nunca me apresentou No dia que eu ia te apresentar Ele foi sequestrado Roubou ele porque sabia Que a sua esposa Não podia ter filho O que você tá falando Não tem sentido Em todo sentido do mundo E queria um filho biológico Fui a pessoa que se empenhou na adoção Eu entendo a sua dor Faz ela entender, por favor Não se deixa levar pela raiva Falando com o Diego Concordo Controu o Juan em Águas Calientes Levou ele pro hospital A coisa que eu quero é levar o meu filho Braulio, nem ninguém dessa família Teve nada a ver com o sequestro Por que não posso brincar no jardim, vovó? É melhor você brincar aqui no seu quarto Se quiser ver a Cassandra A gente pode fazer uma chamada de vídeo Pode pedir então pra essa moça ir embora daqui? Quem é ela, vovó? Será que ela me conhece desde pequeno? Conhece meus pais? Que não faz outro desenho pra Cassandra? Vou pegar os meus lápis Tá bom É um pesadelo Essa mulher ainda tá aqui Você tem que pensar na Cassandra Ai minha gente Essa Marta também é insuportável Ai que pesadelo Essa mulher ainda tá aqui Pesadelo é o que a Lúria tá vivendo Pesadelo ela não sabe nem o que é Levar o meu filho de qualquer jeito Eu tenho que levar ele Se você levá-lo Saiba que vai se meter em problema Meu filho não vai sair daqui Você não tem ideia do que é ter um filho? Não sabe o que é ter um ser humano Crescendo dentro de você O que você quer? Eu ajo ele? Olha aqui Por favor, não faz isso Eu sei que você é um Andrés Não tem ideia do quanto eu te agradeço Sabe? O que é ter um filho roubado? Me devolve o meu filho, por favor Eu te peço, por favor Sei que você teve ele Eu entendo que tudo isso parece injusto Legalmente ele é meu filho Pra ele, eu sou a mãe Porque ele não se lembra de mim Ele foi pra vários médicos Pra ele recuperar a memória, sabe? Ele adora desenhar Eu sei Sobre a família Com a avó dele Comigo Uma mãe Não pare Eu filho sofrer Eu tenho que chamar a polícia Eu vou levar o meu filho daqui Gente, o Braulio Demonstrando amor pelo menino Rapaz, eu não acredito muito nesse amor não É interesse É porque as ações É tudo o nome do Juanzinho Ele não quer perder a criança Pra não perder as ações de empresa Eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso Porque o Braulio Não manda essa criança assim Não acredito Por favor Tô confuso É pro bem dele só isso E você Tá de que lado? Ele deve ficar com a mãe Você disse que ia me ajudar Eu vou embora sem o meu filho Vou ajudar ele a se lembrar Você é igualzinho a sua família Mexeram com a coisa mais importante que eu tenho Eu entendo isso, Eduardo Você tem que entender que não fomos nós Pergunta pra sua irmã A minha irmã? É A sua irmã e o Fausto Sabiam que o seu filho tava aqui Eles sabiam que o Braulio e a Melle tinham adotado ele Não O que você tá dizendo é muito grave, Santiago Sua irmã não pode continuar mentindo Fala com ela Envolve a minha irmã nisso Por favor O Diego O homem que cuidou Pensaram que Que seu filho era Da cidade de Juárez O Fausto soube E entrou em contato Ela teria me falado É minha irmã Não é mentira É verdade Ai, Núria Chegou a fase da negação No que é acreditar Que a irmã dela não presta Isso porque ela não sabe Que a irmã dela Desde o primeiro dia Que o menino foi sequestrado Sabe quem sequestrou Que foi o Fausto E ficou fazendo de tudo De tudo pra Núria Não ter pista Até afastar a Núria do Braulio Porque com a influência do Braulio Ele percebeu Ah, esse homem pode ajudar Pode ajudar Mas não Afastaram Só pra tudo isso E o tempo todo Ficavam mandando a Núria Se afastar do Sepeda Porque sabia Que a Núria Estava perto do filho dela Fizeram acreditar Que sua irmã Era a mãe dele Fausto e a sua irmã Mentiram pra Amélia E pediram dinheiro Em troca do silêncio Sinto muito Santiago não pode ser Sinto muito Que esteja passando por isso Veio pra defender O seu filho E a sua nora Pra pedir que você Não leve ele Porque ele já sofreu demais Eu não vou levar Mas ele vai voltar A estar com a mãe dele Quero que saiba Que vou apoiar a Núria Esse menino Precisa ficar com ela Não pode continuar Perdendo tempo Fausto E se o Santiago Ainda não abriu o bico Pensa É melhor a gente Irem embora Eu nem sei Por onde começar Esse traste Esse traste ainda Deu a pensão Ele voltar pra pensão Minha gente Como é que pode isso Esse falso Tão nojento Viu como é que não correram Ainda pra delegacia Pra denunciar esse homem Deixar um jeito De resolver isso Sem que ninguém Se machuque A Núria Teve o filho roubado Você entregou a Tânia Por necessidade Fizeram parecer Que ele morreu É diferente O Ruanzinho Trouxe tanta luz Pra essa casa Vocês não deixaram Ela levar o Ruanzinho Não, não, não Fala com todos os empregados Pra que essa mulher Não volte Fui eu que trouxe ela aqui Então vou falar Com o meu advogado Você é tão correta Então vai fazer o que é certo E vai aceitar Que esse menino Fique com a mãe verdadeira Eu juro que eu vou voltar Por você, meu amor Ele foi entrando No meu coração Ele é meu filho Agora eu amo tanto Quanto você Precisa dele Pra não perder as ações Da minha família Rita, eu não sou um monstro, Amélia Ainda que você me odeie Nós temos que ficar unidos Você e eu Não vamos voltar A ficar juntos Não esperava isso Da Consuelo Fazer isso Com a própria irmã É, minha gente Quem precisa de inimigo Se você tem a Consuelo Como irmã Ninguém Coitada da Núria Né, minha gente Já digo a você A Núria tem que dar uma surra Na Consuelo Porque se não der, meu amor Vou dizer Por favor, né Por favor Eu não sei Pai do bebê é o Santiago Tem ensaio com mais um homem? Com muitos Coisa que é mais forte que eu A Núria é a mãe dele Eu a entendo De muito pequena Aprendi a conseguir Tudo o que eu queria dos homens Graças ao sexo Você é nifomaníaca? Eu era adolescente Contei pro Braul Foi a morte dos meus pais E ele foi o primeiro Transar comigo Em troca de guardar segredo O Braul Não sabe quem eu sou A explicação tá com a Consuelo Vai lá perguntar A sua irmãzinha querida Ô, minha gente Por favor E uma coisa eu digo a você A Núria só descobriu agora Que o Andrés é filho dela Porque ela não aceitou ajuda Ela era seletiva Gente, eu não consigo entender Uma mãe que teve seu filho sequestrado Tá desesperada Vai escolher de quem vai vir Ajuda Por favor Ajuda pode vir Oxi, minha gente Pode vir de qualquer pessoa Não tô nem aí O que importa É me ajudar a encontrar meu filho O Santiago com recursos Ia pedir pra ajudar Ela não aceitava O Braul Ele foi pedir pra ajudar Ela não aceitava Ela disse Por favor, né Núria De qualquer pessoa Era pra ela ter aceitado a ajuda Eu já teria encontrado um menino Mostrado uma foto Alguma coisa Me disseram que Me atropelaram o meu bebê Não sabe que seu nome é Andrés Se chama Juan Ele ainda tava com a pulseira Falei Como era importante pra mim Eu perdi ele Não Tantas famílias que tem no mundo Por que com eles? Foi o Braul Ele ficou comigo por isso Foi ele Eu tenho quase certeza De que foi ele Meu amor O Santiago esteve aqui Falou com a sua irmã Falou coisas que eu não acreditei Falou que a Consuelo Que a Consuelo e o Fausto Sabiam que meu filho Tava morando com a Amélia Ela sabia Não Tá arrasada Foi pior do que eu imaginava Tá disposta a fazer O que for necessário Pra recuperar o filho Se minha família e a Amélia Ficarem contra mim Eu não tô nem aí Mas espero que Que a Consuelo tenha falado a verdade E um golpe muito forte pra Núria É, minha gente O Bac tá grande pra Núria, viu? Isso porque ela tá Descobrindo as coisas parcelado, né? Até agora ela só tá sabendo Da possibilidade da Consuelo Ter estorquido a Amélia, né? Do resto ainda não Consuelo Por que fez isso? Fala, por favor, que não é verdade Sabia que o Andrés Estava morando com o Incepida? Você é minha irmã E eu sei que nunca faria nada Pra me machucar Eu sabia Não Antes de você me odiar pra sempre Você tem que me entender De quando a gente ficou órfã Fui eu que cuidei de você Estava de comer Você foi minha responsabilidade Eu tentei te contar Muitas vezes Tive que ouvir pela boca Do Santiago e não pela sua Que você não me disse Consuelo Eu tinha medo Medo de quê? Me dá um motivo Medo do Fausto E que foi expulso Por envolvimento Com tráfico de menores Nas minhas pesquisas Não aparece nada relacionado a isso No histórico da polícia dele Só tem Abuso de poder Ele pagou Pra limparem o histórico O Fausto pagou mesmo Viu minha gente Ele nem precisou pagar Eu acho Viu Ele era assim Com o delegado Só tiraram e pronto E ainda matou o delegado Acho que foi pouco Pra aquele delegado terrível Que nem o Presta Eu quero ver se o Fausto Não vai se dar mal E pra própria irmã Somente por dinheiro Não Tem mais coisa aí E por que ele te ameaçou? Juro que Eu também achei Que ele tava morto E o Jacinto falou Que suspeitava Que o André estava vivo Você tirou o dinheiro dela Falando que ele era o seu filho E esse dinheiro Comprou a máquina de costura Eu não queria O Fausto Sabe o que você fez? E arruinou minha vida Não Você me destruiu Quem é você? Você não tem coração Núria O Fausto ia te matar Qual ele fez com o Jacinto Tô muito sozinha, amiga Tudo que ele fazia Era me chantagear Poder transar comigo Você tinha que ter contado pra Marta Sempre te tratou Como uma filha, Liana Como pode ter ficado Tanto tempo com ele Por que tem tanta polícia aqui fora? Uma coisa de segurança Ele não conta de jeito nenhum Nem minha gente Que não sendo ameaçado pela máfia Vê como pode Esse brauro E você vê Minha gente Roda, roda E a casa desse homem não cai Ela tem uma pulseira igualzinha a minha Pode ser que eu conheça ela desde pequena Às vezes é melhor nem se lembrar Vamos imaginar Eu encontro a sua verdadeira mamãe E a querer conhecer ela Eu já tenho uma mamãe Sempre vai ser você Tenho que descobrir tudo o que esse Fausto fez Fui te buscar no escritório Achei esses papéis Documentos da imprensa São relatórios financeiros Números completamente diferentes O Braulio tava mentindo Você disse que quem matou o Jacinto Foi alguém que ele prendeu Por que o Fausto matou o Jacinto? Jacinto descobriu que quem a gente Enterrou não era o André Dava me ameaçando Disse que ia te matar Núria, ele... Eu não te conheço Eu tava com medo Você tinha que ficar com medo agora Você é cúmplice de um assassino O que mais você sabe Andou a oportunidade de me falar O que mais você sabe Me encosta Não me odeia Te juro, eu te juro Eu tava quase morrendo Minha gente, mas mesmo assim Ela não conta que foi o Fausto Que sequestrou o menino Desde o começo ela sabia Ela tem que contar tudo Abrir logo essa boca E a Núria não deu um tapa nela Minha gente, que Núria besta é essa? Não, eu já era... Eu não ia nem esperar a conversa Eu já ia chegar dando uma murrada Porque como é que você fala uma coisa dessa comigo? Queria te machucar Sabe quem deixou o... Não Quando eu entrei já tava lá Que isso indica que o Braulio tá fazendo duas contabilidades O que tá fazendo aqui, Tigre? Uma hora dessas? Ela não tá bem E não vai receber nenhuma visita agora Por acaso tem alguma mensagem importante do presidente corporativo? Faz o seu trabalho, assistente O que esse cara queria aqui? Preciso de você, Diego Não, minha gente Tomara que o Diego abra a mente da Amélia Pra que ela, tipo assim Tenha consciência que ela é uma pessoa boa E precisa sim ajudar a mãe a se aproximar do filho Não atrapalhar Destruir a sua vida Você tem um filho pra criar? Não sabia como E decidi escrever Destruiu minha alma, Consuelo Estava torcendo que fosse mentira Tiraram o dinheiro da Amélia É a minha irmã Consuelo Vai me insultar ou vai chamar a polícia Não, eu só queria saber onde você vai Pra longe Espera, espera, espera Tá sozinha e com o recém-nascido Se o Fausto estiver aí fora Não, não Eu não vou perdoar Não Bom, meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Tá? E desculpa o meu estresse na introdução Gente, é porque às vezes eu lio cada comentário que me estressa, sabe? Porque eu canso de explicar Quando eu comecei essa história eu falei Que são lançados os capítulos Eu sempre falo que se eu demorar É porque eu tô esperando receber os capítulos Porque eu não sou a autora Eu não sou a produtora Não sou eu que faço esse troço, não Que gravo, que escrevo Não sou eu, entendeu? Porque se fosse eu, com certeza A Núria não ia ser tonta assim Não ia aceitar ajuda seletiva, não Com certeza E Jair tinha dado um monte de surra aí Na irmã dela, na Consuelo Não queria saber Mas é isso Beijo, gente Até as próximas partes E aí Obrigado.